Música O Hospital Regional Baukau resiste a causa do dengue, basic hat nulo, não é enroga grave. Sefe Departamento de Emergencia no Ambulatório Claudino Semenech Ateten A rua se inicio fula em novembro e a segunda semana Fula em dezembro tinha no Hospital Regional Eduardo Semenech Baukau Regista labarico que tinha na rua ou que tinha na rua, mas moras dengue O moderado basic hat nulo, não é enroga grave A maioria dos casos moderados A maioria dos casos moderados, não é? 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 Claudino Semenes usou para a comunidade de Sirato, a Mós, uma nina em Sirano vai rolar. A Mós, uma nina em Sirano vai rolar. A Mós, uma nina em Sirano vai rolar.